Olá, sou o Gigo Bruce e seja muito bem-vindo a mais um vídeo da semana. No vídeo de hoje eu vou dar continuidade do Tirando na Hora, que a galera está gostando pra caramba e eu também curto essa ideia, que é tirar música na hora. Então eu fico às vezes meio sem ideia e vocês têm sugerido aí pedir o Caterless Whisper, que é do... como é que é? Michael Douglas não, né? George Michael. É um som super clássico que tem um sax bem bacana ali, né? Ele tem um sax de introdução. Então vamos fazer aquele velho esquema pra tirar na hora. Então tudo ligado, tem uma caixa fazendo um zoom aqui, que é a minha caixa amplificada de gaita. Então esse zoom é porque ela tá quente aqui. Beleza? Então vamos lá. E só pra lembrar, se você não é inscrito, se inscreve no canal, me ajuda pra, dessa forma, eu alcançar mais pessoas. Se quiser conhecer sobre mim, é só entrar na Bios lá, que tem tudo que você precisa saber e eu vou estar respondendo pra ver. Tem curso, tem um monte de coisa. Fica à vontade, use e abuse da Bios aí. Então vamos falar dessa música. Vamos colocar ela primeiro, né? Deixa eu pegar o óculos aqui. Vamos lá, olha lá. Caterless, Caterless, Caterless... Olha lá, já parece que ele é bem famoso, né? Música bem famosa. Vamos lá. George Mike, vamos ver como é que é essa música aqui. Vamos ver como é que tá o volume aqui. Vamos lá, tem a propanagem básica. Agora eu já vou aproveitar e dar um grauzinho aqui. Olha lá. A primeira coisa que eu vou me preocupar pra tirar a música, eu preciso achar essa nota aqui lenta. A nota aqui lenta certinho, na altura, tudo certinho. Pra que eu possa, me facilita pra todo mundo isso, quando você acha a nota certa. E a primeira que ele começa, facilita você achar a melodia. Porque daí você já vai estar na ideia certa, ok? Então vamos lá. Então no som aqui, eu vou procurar achar essa nota. Como é que é? Deixa eu pegar aqui de novo. Eu vou pegar o H e tem Dó pra tentar achar essa nota. Olha que louco. Eu já peguei o H e tem Dó, que é o básico, que tem todas as notas naturais. E vou achar essa nota. Eu achei aqui esse Mi, ó. É, aqui, ó. Eu já vi que tem uma nota que não tá batendo na descida. Então eu vou pegar mais embaixo. Mas tô com uma galera que tem Dó. Começando pelo mesmo Mi. Só que é a mesma nota. O Mi mais grave e o Mi mais agulha. Deixa eu tirar isso, ó. Então vamos lá. Ó. Mesma nota. É. Consegui achar aqui a ideia. É isso aqui embaixo com bastante bend, mas lembrando que o bend é uma coisa que tem que ser estudado. Por quê? Se com uma gaita diatônica, sempre a gente vai precisar pelo menos o 3 aspirado com o tom é uma nota muito usada. E no caso aqui, o Fá também do 2 com o tom. São as notas que você precisa ter para poder fazer a escala completinha. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Aí dessa forma você consegue aplicar as notas. Mas beleza, vamos lá de novo? Deixa eu pegar aqui. Isso mesmo. Olha, achei a nota Mi, então ela deu certinho nessa melodia. Eu percebi que quando eu vou aqui para o agudo, tem uma notinha que não fica legal no desenho. Ela está meio que não bate, por isso que foi para baixo. Aqui eu achei. Falei, opa, então peraí. O que aconteceu aqui embaixo e eu achei ali em cima não? Como aqui tem bend de semitom, eu passei por esse 3 aqui e eu fiz o bend, o si bemol. Ah, si bemol. Então vamos lá. Qual gaita que teria só uma nota diferente também de dó, que seria bemol, né? Já que a gente falou em si bemol, então tem que ser bemol não sustenido. O sol tem uma nota só, só que é sustenido. Então não é isso que a gente está falando, a gente achou o si bemol. Então é um bemol só. É a gaita em fá, que é o tom vizinho de dó. Então vamos lá, a gaita em fá, a gaita em fá, que é a gaita em fá. Vamos lá. Ela é mais aguda, a gaita em fá. Porém, como eu entrei aqui no oito soprano. Aqui, essa nota não vai... Então eu vou buscar aqui, onde que eu tenho o mi? Já que eu falei que é a nota mi, onde que eu tenho o mi na gaita em fá? Então é fá, mi... Opa, é a segunda nota. Fá, mi... Fá, mi, sol... Desculpa. Mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá. Então é uma nota anterior. Então ele vai estar no três aspirado aqui. Ou no sete. Acho que o sete deu a altura aqui. Vai ficar igualzinho. Quer ver? Vamos lá. Olha que legal. Você viu quando eu fiz... Essa escala subindo é linda na música, né? É a parte que eu mais gostei de tocar aqui. Mas vamos lá. Com a gaita em fá, eu consegui pegar desde essa nota, desde a terça, né? O lá aqui, ó. Dois bends aqui, ó. Dois bends aqui, ó. Olha, se eu ficar aproximando a câmera, eu me empolgo. Para não dar os reflexos, tá? Mas vamos lá. Muito tesão de tocar. Nossa, curti para que eu tenha uma viajada aqui. Gostei muito de fazer isso. O que aconteceu aqui? Eu procurei, né? De pegar na mesma altura da nota, né? Como eu falei, eu achei o mi, dá, ó. Aí já entra o estudo das posições, né? Então vamos lá. Se eu peguei essa gaita em fá aqui e fiz essa escala que está no 3 ao 6 aspirado. Então aqui eu estou na relativa de fá, que é a ré menor. Ah, então aqui eu tenho ré menor tranquilo. Por isso que eu consigo fazer na gaita em dó. Porém eu tenho que fazer aqui embaixo, tá? Só que eu vi que faltou um pouquinho aquela notinha para subir a frase mais bonita. Ficou difícil fazer, né, ó. Né? Ficou um pouquinho mais difícil, mas ó, fica bonito. Só que é cheio dos bendes, né? Você tem que ter o melhor colocado, tá? Aí, desculpa de novo. Eu estou empolgado, então se eu chego muito perto da câmera, dá um susto em você na luz. Mas é isso aí, porque está divertido. E eu quero que você aprenda. Então pensa nisso. Quer tentar tirar as músicas? Vai direto na nota. Procura achar a primeira nota, né? Isso você vai estar trabalhando no ouvido aqui. Então pega a sua gaita dó. Procura achar a nota. Se tiver muito diferente, conseguiu fazer, né? Porque está num tom muito diferente. Quer dizer, uma gaita com três sustenidos, quatro bemol. Ok? Então a dica é essa. Tocar Carole's Whisper, né? Do George Michael. E pensa aí o que você está querendo ver no canal aqui. E ajuda a gente na sugestão, trazendo novas ideias. Comente que eu estarei conversando com você também. E entra aqui na Bios que tem tudo que você precisa. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.